Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Cris do canal Agenda Cultural em Niterói Aproveita e encurta o nosso canal, compartilha entre seus amigos e bora lá assistir? Vem comigo! A versão digital, eu estou decidindo o valor, depois quem comprar o livro digital, quando for comprar o livro físico vai ter um abatimento desse valor, acho que vai estar 20 reais o digital, tá bom? E quando for comprar o livro físico ele vai estar com desconto da compra do digital. Vamos ver se o segundo vídeo, que é só foto sem os efeitos, se ele não dá falha. Sobressai o vermelho, o branco e o preto, são as cores que eu trabalho nessas fotografias, acentuando bastante vermelho e eu não fiz ainda a exposição de Carmin, nesse ano eu pretendo fazer a exposição junto com o lançamento pela primeira vez e fazer a performance que me exige muito. Eu já começo com o poema do Louco que não está no livro, mas é um poema que abre essa performance e ele exige muito de mim, algumas pessoas aqui já conhecem a performance e a cada ano eu vou trabalhando em coisas diferentes com o conteúdo de Carmin. e eu espero que vocês possam prestigiar, preste atenção que eu vou divulgar o lançamento do livro digital nas redes sociais. O livro físico não vai ser colorido porque o custo de um livro em cor é muito acima de um bebê, mas por isso eu estou disponibilizando esse vídeo para quem na época adquiriu o livro vai ter esse vídeo que infelizmente o primeiro tinha muito efeito, esse computador é antigo, ele não deu conta. Então eu vou ler para vocês um poema aqui do livro, do livro Carmin, realmente ele pede uma outra qualidade. verdade, eu vou fazer com papel cocheio, enfim, vocês vão ver, eu vou quebrar a surpresa, não? Poderia ler Carmin, mas eu gosto de fazer com o Carmin. E sabe uma curiosidade do Carmin? Da onde vem esse nome? Carmin, na verdade, não foi nem da Lagoa, ele veio como título do próprio poema Carmin, mas ele... eu lembrei, a minha avó, ela ficou cega há quantos anos, Sônia? Minha avó paterna, enfim, ela ficou cega e viveu mais de 30 anos cega. E ela, eu lembro da vovó falando assim, eu era pequena, eu lembro que a vovó falava assim, ai, hoje eu estou vendo muito Carmin, estou vendo muita cor Carmin. Então eu acho que isso ficou na minha cabeça, o Carmin, vem dela, vem dessa fala da minha avó, depois que isso veio na minha cabeça, realmente foi isso. Carmin. E tem uma família. Carmin. Eu não tenho um nome. Perambulo pelas ruas da cidade, perambulo sem rumo, sem direção. No canto do olho, quase ninguém presta atenção porque não me enxergam. Disfarçadamente escorre uma lágrima, uma lágrima em forma de grito, rola pela minha face como se rompesse o silêncio, todo espaço escuro num raio de revolta, um raio de emoção indescritível, um raio de dor deixando manchas vermelhas, marcas de um caminho dolorido. E ainda existe uma criança, existe uma criança, uma criança no meu coração que sente medo, fome, frio. Ainda estou assustado, ninguém percebe isso escrito nos meus olhos, na minha face como um presidente do submundo obscuro. Minha vida repassa em feixes de cenas que deixaram marcas eternas. E agora chega o momento do juízo final, o estrondo que disparou. Não foi apenas o de uma lágrima escorrendo na minha face como um grito desesperado pedindo socorro, mas sim o de uma cena forte, mais comum, comum neste mundo injusto e cruel. Um disparo, uma bala disparada, uma bala disparada acertando o alvo, o alvo caindo ao chão, no chão, no chão, no chão. Eu, criança roubando para sobreviver como um presidente do submundo obscuro. A ideia de um brinde à poesia eu sonhei. Eu sonhei com tudo. Sonhei com esse anjo aí, que é uma foto que eu tirei no Central Park. Tinha tirado um ano antes do sonho. E eu vi o primeiro brinde à poesia no meu sonho. E aí, quando eu sonhei com esses meninos caídos no chão, eu falei para um amigo meu, um amigo meu falou, quando for sonho assim, muito forte, tenta não pensar, faz uma oração. E eu fiz e não pensei, mas aí depois, quando aconteceu, eu vi a notícia e eu vi. E eu falei, foi isso, foi esse o sonho, eu escrevi o poema, né? Escrevi o poema antes de acontecer. Cachoeira 1. Minha cachoeira corre corredeira, água na ladeira, vai lavando a gente toda lá por dentro. Leve-te com o peito desta corredeira, que a vida corre, corre a vida inteira. Se mergulha fundo, no fundo é amor. Tudo que se sente brota na semente, no sonho ou na mente. Vislumbrando o dia, de raiar contente, sente transparente, gota reluzente, espalhar seu canto. Isso é inerente, designadamente, nada que se entende. Corre consequente, ciclo que é corrente, independentemente daquilo que se sente. Flui fonte incandescente, além do consciente. Se não compreende, feche os olhos, tente. Tudo é vazio, trocando o formato constantemente. Tempo e espaço já tão transparente. Na alma escorre, fonte inesgotável. Elemento agente de toda emoção. Rege equilíbrio, razão, voz, poesia, coração, canção. Rege de dormir. Revemos deste como foi o dia. E sempre enfrente. Não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado. É bem mais claro que eu sou Por lá, por lá, por lá, por lá Por lá, por lá, por lá Em algum lugar, não tô pra relaxar Eu ouvi te cruz, eu te cantarei E o palco de um brinde à poesia Victor Meirelles aqui presente Igor Calazani não chegou ainda Mas ele deve estar chegando Daqui a pouquinho, dois brilhantes Ele é ator também Primeira vez no brinde à poesia Porque é o que eu falo Por mais que tenha 23 anos De caminhada, de história, de introdução De promoção de poetas e artísticas A gente tem que fazer como se fosse a primeira vez Porque tem muita gente ainda Que não pisou esse palco E tem muita gente que não conhece Então eu peço a vocês por gentileza Pra compartilharem e divulgarem Nas redes sociais Porque uma só Vocês sabem, né? O movimento é pequeno Quando vocês se juntam E vocês fazem parte do brinde à poesia Vocês são a história do brinde à poesia Aí reverbera, se multiplica E mais pessoas vão conhecer E mais pessoas vêm pra cá É lógico que aqui não cabe mais de 60 pessoas Não adianta pensar Vou colocar mil pessoas no marco Não dá Tem que ser 60 até 60 pessoas daqui Mas quanto mais pessoas conhecerem Nas redes sociais, melhor Mas eu divulgo o trabalho de vocês E é tudo gratuito Isso que é o melhor Isso que é o melhor E eu quero agradecer O Museu de Arte Contemporânea de Niterói E toda a sua equipe Por esse espaço maravilhoso Que eu já estou aqui há mais de 10 anos Uma salva de palmas Para esse museu lindo Aliás, amigo de longas datas Ele esteve aqui em um brinde à poesia Faz tempo Ah, uns 10 anos Ele foi E com o Elio Soria também Foi muito bacana Eu falei com o Elio Soria também Mas hoje não trouxe Hoje Vamos ouvir Na voz De Leandro Ribeiro Boa tarde O rock na sala A sala de voz Um vídeo de aparecim Apresenta Leandro Ribeiro Os homens trocam As famílias As filhas Filhas De suas filhas E tudo aquilo Que não podem entender Os homens criaram Seus filhos Verdadeiros Ou adotivos Criam coisas Que não deviam conceber O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira é de uma vida O que se move O que nunca vai se mover O que nunca vai se mover O tempo passa e nem tudo fica A obra inteira é de uma vida O que se move O que nunca vai se mover O que nunca vai se mover O passado está restrito Nas colunas de um edifício O que nunca vai se mover 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 Solifera ilha, descansa meus olhos Sossega minha boca, me enche de ruir Você envelhece dez anos ou mais desse último mês Sente saudade, vontade de ir, mas já não me importa Basta poder te ajudar e são tantas marcas Que já fazem parte do que eu sou agora Mas ainda sei me virar, eu tô na lanterna Desafogados, eu tô te esperando Vê se não vai demorar Uma noite longa, pra uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Desafogados, eu tô te esperando Escolho meus amigos Não pela velha ou outro arquétipo qualquer Mas pela pupila Tem que ter brilho questionador E tonalidade inquietante A mim não interessa os bons de espírito nem os maus de hábitos Fico com aqueles que fazem de mim louco e santo Deles não quero resposta, não Quero meu avenço Que me tragam dúvidas e angústias E aguardem o que é de pior em mim Para isso só sendo louco Quero os santos Sim, eu quero os santos para que não duvidem das diferenças E peçam perdão pelas injustiças Escolho meus amigos pela alma lavada E pela cara exposta Não quero só o ombro, o colo Quero também a sua maior alegria Amigo não é junto Não sabe Amigo que não ri junto Não sabe sonhar junto Meus amigos são todos assim Metais bobeira Metade de seriedade Sim, não quero risos previsíveis Nem choros piedosos Ah, não Quero amigos sérios Daqueles que fazem da realidade sua fonte de aprendizagem Mas lutam para que a fantasia não desapareça Não quero amigos adultos Não, nada de adultos, chatos Quero os metade infância e outra metade velhice Crianças para que não esqueçam O valor do vento no rosto E velhos para que nunca tenham pressa Tenho amigos para saber quem eu sou Pois os vendo loucos e santos Bobos e sérios Crianças e velhos Nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão Imbecil e estéreo Tenho amigos para saber quem eu sou Pois, vendo os loucos e santos Bobos e sérios Crianças e velhos Nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão Crianças e velhos E loucos e santos Oscar Lourdes Muito obrigada, Leandro Muito ouvido É um grande prazer É uma grande honra ter o Igor aqui Nessa estrada aqui dos 23 anos Você participar dessa programação Do dia do amigo Muito obrigada Olha, eu acho que tem que levantar aqui um pouquinho Minha ilusão Obrigado, Lucila, pelo convite É um enorme prazer Participar pela primeira vez do Brinde a Poesia É um sarau tão tradicional na nossa cidade Eu que sou nascido em Niterói Nascido e criado em Niterói Neto de poeta Niteroense Mestre Calazan E hoje Há cinco anos eu moro no Rio de Janeiro Mas ainda As raízes em Niterói São muito presentes em mim A minha cidade que eu amo E faço questão sempre de compartilhar Não vim com o livro Porque na verdade eu estou em processo De produção do meu próximo livro E publiquei um livro novo agora Mas também ainda está acontecendo Ainda não tenho Ainda não fizemos lançamentos Que é um livro de entrevista Sobre poesia contemporânea Eu sou jornalista também Então Até o final do ano Pelo menos mais dois livros aí Eu vou começar a trabalhar bastante com eles São cinco No total Eu digo 20 anos de trajetória na poesia Quando eu tive o primeiro poema publicado Aos quatorze anos No jornalzinho da escola No centro do Cacenal de Niterói Que eu estudei Então Desde então A minha vida com a poesia Se traduz É Eu não tinha programado todos os poemas Mas é porque isso é muito interessante também Quando a gente senta Quando a gente escuta a poesia Algumas coisas vão permeando Nossos pensamentos E a poesia do Vitor me trouxe Um poema que eu vou ler Eu vou ler todos os poemas Do livro novo Que é o livro chamado Azulvaco Que vai ser publicado Até o final do ano Assim eu espero E Então assim São Novidades pra mim também Ao ler Só que quando o Vitor falou Os poemas dele Um me veio à cabeça E eu preparei aqui pra você Não sou performático Acho que é importante Pequeno, conciso Mas importante Um poema passado em branco Para história Passada em branco Quando as palavras passadas A limpa São sujeiras do passado Em branco Limpa-se como Até um sorriso Um sorriso sequer não havia Num dia A falta de amparo Deu às máscaras Traços nos rostos Da vida escondida Momentos de zelo Asilado Caratapa A vergonha ocorreu Ao deixarmos Expostos na cara Uma falsa impressão Que mascara Mil caras Assim como eu Rostos a cada semblante Faces a cada expressão Cobertos de pano E de sangue As caras Tão limpas De antes Caíram com as caras No chão De tanto Olharem para baixo Os olhos Sozinhos dos olhos Desgarram-se A frente da cara Sendo a maior Das desgraças Não terem A cara Que eu mostro A violência Já tem falado Demais por aqui São bandidos Matando polícia Polícia matando Bandidos É bala perdida Matando os filhos De mulheres Que choram a dor De um inocente Cuja vida Foi ceifada Sem saber Qual foi A sua culpa Sua parcela Nessa partida Tão cruel É violência Contra a mulher Contra o idoso Contra o bebê Que nem ao menos Entende Por que está sendo Espancado Não resistiu Partiu É violência Contra as etnias Contra a fé Contra tradições Contra religiões Violência Que tem Findado Interrompido Vidas Traumatizado Deixado Marcas Fatais Letais Cruéis Não Não quero falar De desemprego Ouço todos Os dias Nos jornais Que pais E mães De família Não encontram Trabalho Sem dinheiro Sem dignidade Sem dignidade O ponto cruel De nossa Desigualdade Não 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 quero falar De fome A fome A fome Tem gritado Nas barrigas vazias Que não se lembram mais Quando foi A sua última Refeição Não Não quero falar Sobre amanhã O amanhã Grita hoje Em meus ouvidos Que o amanhã Não chegará Sempre que um dia Finda Não chego O amanhã E sim Começa o uso No azar Eu escrevia Aí essa daqui Foi uma delas Que eu fiz Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Contagiassem as pessoas De um modo Onde ele tivesse Mais cor e alegria Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Trouxesse paz Harmonia E dignidade Para cada um Que ele contagiasse Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Servisse como prova De carinho Perseverança Solidariedade Justiça Entre os homens Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Unisse as pessoas Entre orações Humildade E fé Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Fizessem as pessoas Se entender E descobrissem juntos A verdadeira verdade Quem dera Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Nos devolvesse O sentido De estarmos aqui hoje Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Nos livrasse Da violência Da fome Da dor E da falta De compaixão Quem dera Se cada vírus Que existisse no mundo Fizesse dele um lugar melhor Onde a esperança Se renovasse Pelo tempo E a transformasse Num lugar renovado Onde valesse a pena Espalhar Vírus Por onde passarmos Vírus De paz Parabéns Que bom Gente Eu tenho que dizer Eu conheci Oi minha filha Vou falar Sobre o sorriso Lindo Todos nós Temos um sorriso Bonito Principalmente Quando nós Estamos felizes Com esse momento Que estamos Falando de amizade Sorriso lindo Novos horizontes Surgem A cada amanhecer A sabedoria Torna-se parte Do crescimento Da vida Sorriso lindo A vida Pede seu brilho Seu olhar Cativante Fortalece Os bons projetos Guardados Viva Cante E sorria Sempre podemos Fazer Melhor Confiando Em sua capacidade Acreditando Realizando Cada sonho Existe um poder A autoconfiança Firmando Sua força Interior As energias Que Deus Lhe envia Diariamente Não esqueçam De sorrir Todas as luzes Desses corações Que maravilha Interpretar Esse momento Fica difícil De reconhecer A luz De cada um Mas eu ali Sentadinha Observei Fundo atentamente E tão emocionada Uma prova Muito interessante De que eu sustento Para este momento Para todos nós A plateia Valoriza O céu Repleto De luz Em seu olhar Eterniza A graça Criador Fui a Era a tia Do aniversário De uma poeta Que vinha E eu fiquei Não, ela convidou No Rio No sarau De lá da Ana Ah, vocês Vocês que moram Em Niterói Vamos, Jambelo Eu vou festejar Meu aniversário 2017 Aí lá Eu fui Cheguei lá Encontrei Essa criatura Bonita aqui A Concita O Mery Que na ocasião Também me ofertou O livro Que foi Justamente Organizado E me encantei Tanto com esse anjo Que eu fiz Para encerrar Que estamos quase Na hora Aí eu fiz Que vocês Os que participam Aqui já conhecem A trova E eu vou fazer Uma Em relação Quando eu digo Celestial Azul do mar Vocês vão entender Que somos nós Fazendo a plateia E ela vem lá Através desse anjo Fica assim Tanto brilho Eterna luz Lá do alto céu Para a mar Lucília Anjo que reluz Celestial azul No mar Entendeu Amigo dos poetas Você conhece Tem gente com fome Dissolando trindade Tem sujo Da leopoldina Correndo Correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Estação de caxias De novo a correr De novo a dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Ligário geral Lucas Cordovil Brasbina Penha circular Estação da penha Olaria Vamos Bom sucesso Carlos Chagas Criagem Mauá Tris sujo Da leopoldina Correndo Correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Tem gente com fome Tantas caras tristes Querendo chegar Em algum destino Em algum lugar Tris sujo Da leopoldina Correndo Correndo Parece dizer Tem gente com fome Tem gente com fome Só tem gente com fome Só nas estações Quando vai parando Lentamente Começa a dizer Se tem gente com fome Dá de comer Se tem gente com fome Dá de comer Mas o freio de ar Todo autoritário Manda o trem Tá lá Tsssss Nossa Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E aproveitem para curtir O nosso canal Boa noite Tsss 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 E aí